Olá, boa tarde. O Ministério da Justiça divulga hoje os números da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. A repórter Isabela Azevedo tem as informações ao vivo. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse balanço que vai ser divulgado daqui a pouquinho leva em conta todos os dias do Carnaval, desde zero hora de sexta-feira até meia-noite da quarta-feira de cinzas. Mas a Polícia Rodoviária Federal já havia divulgado um balanço parcial dessa operação na segunda-feira. E segundo os dados divulgados, o número de acidentes, o número de mortos e o número de feridos caíram em relação a 2012. O balanço mostra uma diminuição de 2,5% no número de acidentes, 16% no número de feridos e 25% no número de mortos. Além disso, 42 mil pessoas fizeram teste do bafômetro. Desse total, 1.055 pessoas foram impedidas de dirigir e 38 foram detidas. Lembrando, este ano, Daniela, a lei seca ficou mais rígida, então é tolerância zero para combinação de álcool e direção. Daqui a pouquinho, durante a coletiva, vamos ter os dados atualizados do balanço da operação de Carnaval. Daniele. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.